Oi gente, como é que vocês estão? Voltei aqui, mas eu acho que ainda sei como é que se grava. Eu acho que ainda sei. Então, fiquei 6 dias sem gravar, não é? Era para ter ficado 7, era para ter feito uma semana completa e ir de segunda-feira a outra segunda-feira, mas estou voltando aqui no domingo porque eu não queria ficar uma semana inteira sem gravar. Já estava com vontade hoje, então voltei hoje. A melhor atuação do Brasil, vamos voltar com calma, não é? O que é que é voltar com calma? Voltar com calma é voltar com youtubers que nós sabemos que são os youtubers principais aqui do Salvatore React. Portanto, vamos ter Luba aqui e vamos ter outro youtuber dos principais do Salvatore React às 18. Não é um vídeo longo, portanto, vocês já sabem do que é que eu estou falando. A melhor atuação do Brasil, vídeo novo do Luba. Eu ontem pedi para vocês pedirem React, não é? Eu ainda não vi lá, ainda não vi os vossos comentários lá, mas eu vou ver o que vocês estão pedindo e tudo mais. Mas hoje eu queria começar com algo que eu já estou, me sinto muito confortável, não é? Só para voltar daquele jeito, não é? Como é que vocês estão? Vocês sentiram a minha falta? Claro que não, não é? Eu sei que não. Até porque eu fiquei seis dias sem gravar. Opa! Fiquei seis dias sem gravar e só no sexto dia é que as pessoas repararam. Portanto, realmente é incrível. A melhor atuação do Brasil, vamos lá voltar a trabalhar, não é, gente? Vamos lá dar aquele play gostoso. Já tinha saudades de vocês. Não tinha não, hein? Estou brincando. Estou brincando. Bom, vamos lá então, vamos lá então. Três, dois, um, lei. Carai, o que é que se passou na sua mão? O que é que é isso na sua mão, Luba? Vocês estão com frio também? Show! Eu juntei o frio e o fa... Não estou com frio, acabamos de sair do verão aqui na Europa. O fato de eu estar meio mendigo assim? Como assim, mendigo? A minha cadeira está fazendo muito barulho. É pá, eu... Disto eu não tinha saudades, mano. Porra! Para de fazer barulho de cadeira. Está cortando o gorro. Olá, sejam bem-vindos a mais um Oba. Oba, oba. Vídeo novo. Onde a Vale... Oba! Temos os melhores, piores memes, publicações, blá, blá, blá. De seres brazucas. Vamos lá. Brasil. Vocês gostam de Oba? Que ele é meio que um Washi com temática Brasil. Mas... É, é, é igual a Washi, não é? Só que sobra o Brasil. Tudo bem também. Ok, vamos lá. Let's go então. Fiado só quando One Piece acabar. Há 21 anos, não vendemos fiado. Já diria Doutor Estranho. É um feitiço simples, porém... O quê? Inquebrável. Quantos episódios tem One Piece? Eu não faço ideia. Quantos? Acho que passa de mil já. Episódios. Inclusive, eu digitei Q e já apareceu Queen Elizabeth. Queen Elizabeth nos deixou. E por fim, a última testemunha da Santa Santa Santa. Desculpa. Eu posso fazer essa piada? Eu não sei se eu posso fazer essa piada. Sabe o que é bizarro? Há uns dois anos, talvez três por aí, a gente fazia memes de subreddit. Com a Rainha Elizabeth falando como ela era imortal. É, sim, eu lembro. Sei lá. Quando eu vi a notícia, eu não acreditei. Eu literalmente pensei, como assim? Impossível. Impossível. Ok, enfim, chega. Eu não quero falar disso. O que eu ia ver mesmo? 1.026 episódios de One Piece. Eu falei, tinha passado mil. Ok, show. 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 É isso aí. Talvez um dia eu comece. Alguém manualista sem fillers. Daí eu assisto. Revista Contigo. Ana Furtado? Oi, Ana. Eu conheci a Ana no aeroporto uma vez. Eu não sei quem é. Tava ela e a filha dela. Ela disse, Lá Luba, minha filha te adora. Aí eu, oi, filha? Enfim, foi bem legal. Oi, filha. Ela foi super gentil. Ok. Ana Furtado nega a vontade de voltar à TV. Fui feita para estar sempre de férias. Claro. É óbvio, né? Eu também. Eu sabia. Eu e a Ana Furtado aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa é a mulher mais sábia que existe no Brasil inteiro. Muito obrigado pela ideia, Ana. Talvez, talvez mês que vem. Dá, Luba. Vai começar, mano. Bom, eu também não posso falar nada agora. Mas eu fico uma semana. É a diferença. É a diferença entre eu e você. Você fica meio ano. Vou pensar. Talvez você pode, né? Talvez amanhã. Porque tá muito frio. Tá mais do que certo, porra. Nossa senhora. Realmente, é os melhores piores, viu? É os piores melhores. Ah, eu gostei daquilo. Muito obrigado, robô. Sabrina A. Eu não sou o robô. Tecnologia de ponta. Marcos, mas eu não sou o robô. É um que o robô falaria. Não tá ligado, hein? Ele jogou... Como é que se chama aquele jogo? Detroit Become Human. Tem que tomar cuidado com esses robôs. Eles estão cada vez mais inteligentes, mais espertos. What the fuck? Ah, é uma fantasia. É uma fantasia do pé no chinelo. Eu achei incrível. Isso me lembrou aquele novo... Que horrível. ...o chinelo da Balenciaga. Eu nem sei falar o nome. Chinelo Balen... Balenciaga. Vocês já viram isso daqui? Aqui, ó. Ó o chinelo da Balenciaga que a pessoa tá usando com meia, é claro. Aí vem um número na tampinha. Como assim com meia, é claro? Isso devia ser crime. Usar chinelo com meia. Balenciaga que a pessoa tá usando com meia, é claro. Aí vem um... Eu às vezes uso. Número na tampinha. 43. Ô, que pezão, hein? Ô. Caralho, que pezão, hein? Eu tenho o pé de criança. Bom, não é bem de criança, mas eu... É 39, 40. E às vezes é 39. Pezão, hein, bro? Ô, bro. Ô, pezão, hein? Enfim. É uma garrafa... Amassada em uma tampinha com um número. Eu achei isso genial. A moda realmente é imprevisível, não é mesmo? Sem ironia, eu acho incrível como a moda pode inventar umas coisas assim e, tipo... E realmente ser moda e as pessoas pagam milhares de dólares pra comprar. Eu acho incrível. Pera lá, aquilo é sério mesmo? É balancear... Balancear que eu fiz aquilo? Eu acho incrível esse mundo. Não tô zoando, não. Eu acho incrível de bizarro. Tipo assim, não é tipo... Ah, deixa eu aplaudir de tão incrível que é. É tipo assim... É espetacular. É... Se você falou... Ok, Luba, chega. Caralho, é um... Ok. Fiz uma trilha, gostaram? Fiz um... Fiz alguma coisa. Não sei. O que que pedra faz? Pedra faz isso? Uhum. Uhum. Dá um beijo nela. Hã? É, perguntei. Ah, você falou mesmo. O que eu perguntei? O que foi? Dá um beijinho nela. Caralho, que incrível. Que legal. Mano, eu sou muito inteligente, mano. Tô prestes a dizer. Deixa o papagaio em paz. Eu quero saber o que esse papagaio anda ouvindo. E onde que ele anda dormindo? Ele dorme no seu quarto, moça. Onde você tem companhia, moça. É um neném. Você não pode expor o neném a essas coisas. É, poxa. Pizzaria sorvetão. Não faz sentido. Como assim? Pera, o que? Pizzaria sorvetão. O que que eu quero? É uma pizza ou um sorvete? Porque sorvete de pizza limites, ok? Sorvete de pizza? Ai, que horrível. Temos os clássicos. Abacaxi na pizza. Show. Temos até picanha na pizza. Show. Picanha bom. Pizza bom. Sorvete... Abacaxi não é bom. Portanto, não bota abacaxi na pizza. Sorvete na pizza. Hum. Sorvete na pizza, ok. E por que que vocês falam pizza que nem os italianos? Pizza no sorvete, talvez não. Vocês metem o D. Pizza. Não. Ah, peraí. Pedi no mínimo 20 reais, ok. Seguindo essa lógica, fala croissant quando for falar croissant. E churrasco. Churrasco a gaúcha. Carne, linguiça, arroz, farofa. O que que é esse lugar? Ele é tudo em todo lugar ao mesmo tempo, aquele filme. Tipos de dores e seus locais. Dor de estômago. Uhum. Dor de cabeça. Uhum. Fazer psst, psst, psst. E o gatinho de rua ignorar. Ele só não quer respeito, é só porque... Eu não faço isso. E você faz psst, 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 significa que o gato... Mas tem um amigo que faz sempre. Nossa, não podemos passar por nenhum animal que ele faz sempre isso. Tudo bem. Quem você pensa que é? Ah, eu fiz psst, 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 o gato não... Você não é especial. E o gato não te acha... Vai começar, vai começar. Especial. Wagner, você pode até voltar para a sua esposa, Dani. Mas, se ela colocar você para fora de casa, outra vez você já sabe o caminho da minha casa. Assinado, Cle... Cama. Eton. Grande Cleiton, caralho. O assinado é que foi o plot twist para mim. Muito bom. Muito bom. Toma, Macon. Não está creitando que você está coçando a bunda perto de mim, não? Hum. Então pega na minha boca, fila da puta. Ah, eu... Pera, ele botou... Ok, eu entendi. Ele sabe. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Não está creitando que você está coçando a bunda perto de mim, não? Não, mãe. Nossa, pois, mano. É, exato. Eu sabia o que ele estava fazendo. Então pega na minha boca, fila da puta. É, está certo. É isso aí. Fala dele... Miserável. Fala dele lavando a bunda. Nossa, o c... Pega na minha boca. Safado. Muito bom. Que macaco, filha da puta. Caralho. Eles sabem. Meu... Mano, eu sou... É o mais parecido com o ser humano que nós temos, não é? Marido abriu o pacote quando chegou e não sabia o que era. Pensou que era guia para o gato, mas ficou ótimo para as duas habilidades. Ai, meu Deus do céu. O que é aquilo? Eu não quero ver essa imagem nunca mais na minha vida de novo. Nenhuma delas. Nenhuma delas. Nem a de cima, nem a de baixo. Pelo amor de Deus. É de sexo? É de sexo aquilo? Inclusive, fake. Fake pra caralho. Vocês acham que me enganam? Não. Péssimo. Deixa o gato em paz, inclusive. Por esses lados frios da cidade, ratearam a camisa do Xorek e ele não sabe nem quem foi. Ratearam, meu. E eu acho que também o Ciso não sabe de nada. Oxi. Não é Ciso? Meu Deus, eu preciso de uma roupa de Xorek para o Bilbo. Ah, a roupa... Ah, pensava que era pra você. Roupa de Xorek pra cachorro. Meu Deus. Leonardo do C... Fantasia de Xorek para pets. Caralho. Céu. Amor eu vou comprar. Amor eu vou comprar. Baby Bulldog. Peraí, eu tenho que medir o Bilbo. Meu Deus, ok, vá. Tá bom. O que eu vou medir é se ele cresce a cada instante. O Bilbo cresce a cada instante. Ele literalmente cresce a cada instante. Então espera que ele pare de crescer, não é? Ele vai parar de crescer um dia. Eu tirei uma foto e me assustei. Me assustou a foto, a foto me assustou. É pra Baby Bulldog? Não. Mas assustou a diferença, né? Cadê os vira-lata aqui? Cadê os vira-lata? Eu quero de tubarão. Ah, que bonitinho de marinheiro. Ah, meu Deus do céu, gente. Eu tô me distraindo muito. É isso, vamos voltar. Eu vou comprar alguma coisa. Ok. Ai, ai, Bilbo, Bilbo, Bilbo. Você me aguarde, Bilbo. Você me aguarde. Preço ainda mais baixo. Brinquedo Turma da Fronze. Um, três, quatro, um. Eu adoro a Fronze. Agora a Fronze. É minha princesa... A Disney favorita. Yeah. Avril chega no Rio de Janeiro e os comentários de fundo deveriam ser eternizados. Avril Lavigne? Aí, ela aí. Não, essa aí. Deve ser. E esse mosquito aí? Meu pai. Esse mosquito aí. O que que ele disse? Deve ter me precisar foto. Nem quero tirar foto? Que isso, gente? Gente, ela é menor que ela. Ela é muito baixinha, assim. A Avril Lavigne, acho que nem 1,60m tem. As pessoas não podem ser baixinhas. Exato. Não, let's go. Let's go, Luba. Não, pô. Pô, vai. Tu acho que vai a carregar aquilo aqui. Pô, pô. Mano, isto faz-me lembrar uma coisa muito boa. Eu, para quem não sabe, eu tenho uma crush muito grande na Emma Stone. Não sei se você conhece a Emma Stone. Com certeza conhece, mas talvez pelo nome não conheça. Então, você sabe o Homem-Aranha do Andrew Garfield, o segundo Homem-Aranha. Está ligada a namorada dele, a Gwen Stacy, a loira. Então, essa é a Emma Stone. Uma grande atriz, já ganhou Oscar e tudo mais. E eu viciei nela na última semana, vi todos os filmes dela e tudo mais. Para que é que eu estou falando isto? Vi entrevistas, vi tudo dela, gosto muito dela, é a minha atriz favorita. E também vi vídeos de paparazzis dela. E num vídeo de paparazzi, em pleno New York, em plena Nova York, em plena Nova York, ela estava lá, saindo da academia, vai entrar no carro, não é? E estavam os paparazzis tirando foto e fazendo vídeo. E estavam um paparazzi falando em inglês com ela, não é? Óbvio que ela não respondia, porque normalmente os atores não têm o hábito de responder a paparazzis. Mas estava lá um falando, Hey Emma, have a good day, how are you? Tipo, coisas assim. E ela estava entrando no carro e ignorando, não é? Porque eles ignoram o paparazzi. Quando, estou demorando muito para contar isto. Quando ela entra no carro, eu não estava à espera, porque estávamos em Nova York, eu só ouço assim, gostosa, velho. E eu fiquei, what? Que porra é esta? Voltei para trás e estava lá mesmo, gostosa, velho. E estava lá um paparazzi brasileiro. E ele mandou essa no meio. Tipo, eu não estava à espera. Eu procurei o vídeo em inglês. O vídeo estava em inglês. E ninguém... Eu fui nos comentários e ninguém sabia que aquele cara era brasileiro, porque estava todo mundo falando em inglês, não é? Mas estava lá um paparazzi brasileiro. Do nada. Os outros paparazzis falando. E aí, Hey Emma, como é que você está? Blá, blá, blá. Em inglês, não é? E ele, do nada, manda um gostosa, velho. E eu, porra. Brasileiro está em todo lado, não é? Brasileiro está em todo lado. Enfim, demorei muito para contar esta história. Foda-se. True, 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 true. A Avril não estaria carregando. Definitivamente não. Inclusive, inclusive, eu preciso comentar isso. Qual foi a treta da Avril? E do Justin também, aparentemente. De não deixarem nem imprensa e nem influenciador, criador de conteúdo, mimí, blá, 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 em ficar na frente da grade, sabe? Tem o palco, aí tem aquela areazinha ali que a galera fica ou filmando, aí tem jornalista, imprensa, blá, 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 influenciadores, e aí tem a grade e os fãs. E nem a Avril, e nem o Justin, desculpa, Justin, permitiram? Justin, exatamente. A equipe não permitiu que tivesse imprensa ou influenciador ali. Eu adorei, eu adorei. Eu adorei ver os influenciadores se descabelando porque não puderam assistir o show ali na frente. Eu vi um TikToker falando mal da Avril Lavigne, falando que ela atua como se não quisesse estar ali, que estava só fazendo um frete e tudo mais. O que é verdade dos shows da Avril Lavigne de hoje em dia, não é? Se você quer ver um show bom da Avril Lavigne, procura no YouTube porque tem dos anos 2000. E aí ela era excelente, aí ela era porra, mas hoje em dia parece que ela realmente não quer fazer show. Eu adorei, eles estão certíssimos. Influenciador é a pior raça que existe nesse mundo. Você é um dos maiores influenciadores do Brasil, Luba, você sabia disso? A moça já embarcou? Ok, conversas de Uber? Já. Poderia dizer a ela que eu a amo e que estou arrependido? Nossa senhora. Nossa senhora, amigo. Que vergonha. Dá essa força. Ela disse pra você se lascar. Toma! Bem que ela fez também. Bem que ela fez. Deve ser influenciador esse cara. Aí é next. Levanta do sofá. Meu cachorro. Porra, eu não tenho nada contra influenciador hoje em dia. Tenho contra o público. O público é mais chato do que os influenciadores. imediatamente. Levanta do sofá. Meu cachorro, imediatamente. Eu tenho um cachorro agora e eu posso confirmar que esse vídeo é verdadeiro. É muito isso. Eu nunca mais ando sem companhia nessa casa. Eu nunca mais tomo banho sem supervisão nessa casa. Eu nunca mais gravo sem companhia nessa casa. Ah, não. Gravar tá fora de questão. O Floquito também tá sempre comigo. Tipo, o meu cachorro também tá sempre comigo. Mas quando é pra gravar, tá fora de questão. Não pode estar aqui. E eu vou? Ninguém pode estar aqui quando eu tô gravando. Oi, neném. Nem uma mosca. Vocês sabem? Quando aparece uma mosca, eu fico puto, né? Oi, neném. Tá dormindo. Agora, além de uma gata que me ignora, eu tenho um cachorro que me ignora. É, eles ignoram também. Nada mudou por aqui. Não sente. Don't feel. No te sientes. What the fuck? Ah. Não sinta. Ele tá falando do sentir, do sentimento. Pega todos esses sentimentos que você tem agora e guarda eles numa caixinha dentro do seu coração. E nunca mais abre. Cão domínio. Adorei. Adorei. Olha só, tem várias cãozinhas. Casinhas. Ah, cãozinhas. Boa, Luba. Deu certo. Ó, tem um calminho de tijolos aqui. Para, Luba. Chega. E tem um cão. Tá. Coloquei vários comandos aleatórios no celular do meu pai. Por exemplo, toda vez que ele abria o WhatsApp, o celular falava isso. Ai, que delícia, Fê. Vai conversar com seus migos? Isso aqui, velho. E quando fechava, era isso. Volta aqui, vai. Vem teclar com seus miguxos. Já que você tossiu, vou contar uma piada. O que é uma mulher velha sem relógio? Uma senhora kkkkk. Ah, boa. Foi boa, foi boa. Vai, seu coda. Vai, seu coda. Aí, que gatinho. Seu filho é um gato, hein? Até agora, ele tava achando engraçado. Mas aí, ele começou a perder a paciência kkkkk. Eu também ia perder a paciência. Lucas! Eu? Não, me dá mais. Quero bateria, vai. Lucas! Quero bateria, vai. O que foi? Quero bateria, vai. Pera, o que é, Luba? Ui, na fé, que delícia. Ah, ok. Entendi. Carrega teu gosto. Tá bom, então. Lucas! Aí, grita mais musão. Ah! Não é possível. Como que faz isso? Mano, eu acho... Parece um pouco fake, mas sim. Como que faz? Eu preciso fazer agora. Muito bom esse vídeo, carai. Vai, carrega mais. Adoro. Oi. Adoro. Olá. Meus pronomes são ele e dele. Olê. Eu posso rir disso. Não sei. Não sabemos se podemos rir. Tenho personalidade forte. Vou fazer o quê? Leia-se. Eu sou uma cozona do caralho, que não sabe ficar quieta. Exato. Quem fala que tem personalidade forte, normalmente é um cozão. Tenho personalidade forte. Ninguém perguntou. Amiga, não é personalidade forte. Você é insuportável mesmo. Exatamente. Amiga, eu tenho personalidade forte. Você é insuportável. Foda-se. Ai, povo chato. É tipo assim, você dizer que tem personalidade forte não é um passe livre pra você ser babaca. Agora, agora arasei. Arrasei agora. Agora arrasou, mano. Abla mesmo. É isso aí. Bota no Twitter isso daí. Lindinalva Santos, barraqueira. Lindinalva. É isso aí. Boa, Lindinalva. Mostra mesmo. É isso aí mesmo. Tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa acontecendo. Esse cachorro atingiu o nível máximo de meditação que existe. Exatamente. Ela não tá ali. Ela não tá ali. Ela é a... O cachorro... Ela é a Meredith Grey. Estão fazendo isso. Nossa, que isso tá cargado que essa menina tem. É até difícil de entender. Lagartixas desmaiadas. Tá entendendo como é, né? Como que isso vai funcionar? Então ralar pra dentro agora, tá? Pode ir, Dança. Gente! Pode ir mais lá pra dentro. Rala ligeiro. Adoro o cachorro que anda rebolando. Amo. É o Flogito faz isso. É a mesma coisa. Você, Danagartixas. Você deu o melhor de vocês como atriz. Eu acredito em vocês, né? Gente! O cachorro vai comer? O cachorro vai comer? O cachorro não come lagartixa morta, não. Pode comer. Eu sinto que não. Eu sinto que essa... Eu sinto que... Cara, ela tem lagartixa na mão. Eu não tô entendendo nada desta porra. Eu sinto que não. Aqueles são lagartixas. Que nojo! Ela tem aquilo na mão, velho. Eu não sei o que esperar. What the fuck, mano? Não vamos falar sobre isso? A música. Oh, meu Deus! Doutora Meredith! Só socorro aqui, Doutora Meredith! Deixa Jesus lagartixas desmaiar aqui! Mano, ela tinha aquilo na mão. Eu não tanco, velho. Eu já uma vez... Quando eu tinha Twitter, eu discuti muito sobre isto com o meu público. Do meu público falando que prefere ter uma lagartixa em casa do que uma aranha, por exemplo. Eu fico realmente... Como é que é possível, mano? Lagartixas são dinossauros. Ai, Salvatore, não são, não. Na verdade, quem é descendente de dinossauro é as galinhas. Acabou! Não quero saber isso aí. Lagartixas são dinossauros. Acabou, mano. E você prefere uma lagartixa do que uma aranha? Eu fiz a mesma conversa. Vou voltar a falar do Homem-Aranha. Você prefere o Homem-Aranha ou o Homem-Lagarto? Lá do primeiro filme do Andrew Garfield. Você prefere o Homem-Aranha, né? Então... Doutora Mendes, eu não sei o que aconteceu com elas. Ai, que nojo, mano. Nojo. Para, vai. Next. Eu estou muito perdido. Eu estou muito perdido e eu tenho muitas perguntas. Que nojo. Eu não sei nem por onde começar. Não começa. Meu Deus, Doutora Mendes. Faça a porra aqui, Doutora Mendes. Essas duas lagartixas intermaiaram aqui, Doutora Mendes. Eu não sei o que aconteceu com elas. Ai! Ela está viva, mano. Eu tenho... Ela está viva, mano. Muitas perguntas. Muitas perguntas sobre esse vídeo. Mas muitas. Mas só me resta dar parabéns pela atuação. Tanto de Meredith Grey e lagartixas. Next, Luba. Ai, que nojo, velho. Não sei o que dizer com esse vídeo. Foi bom? Muito bom. Temos um campeão. Esse foi o melhor. Esse é o último, inclusive. São sapos? Aquilo são sapos. Prefiro um sapo do que uma lagartixa. Eu não tenho nojo. Eu não tenho medo. Mas é que tem vários. É que tem vários. Eu tenho medo de uma formiga. Mas se eu vejo 20 formigas, talvez eu não queira chegar ali perto. Vocês entendem? What? Formiga, Luba. Formiga. Entendem o que eu quero dizer? Entender, entendo. Mas eu acho que você deu um exemplo muito fraco, Luba. Formiga. Pelo amor de Deus. Formiga é só chegar lá e pisar todas. Ou eu estou maluco? Ou eu perdi a noção do perigo? Neném! Ai! O que é que é isso? Ô, pai! Ô, pai! Corre aqui! Gente, ela gosta de sapos. Que nojo. Não toca. Gente, os sapos estão super de boa. Ali! Tá, neném. Mas o que é isso? E tu gosta? Eu adorei ela. Eu adorei ela. Uma pequena treinadora Pokémon. Exatamente. Uma pequena treinadora Pokémon. Exatamente. Mano, a grande verdade é que todo mundo gosta de Pokémon, mas poucos seriam treinadores Pokémon na vida real. Eu não seria. Eu teria nojo de todos. Bilbo, será que tu pode vir aqui? Bilbo? Vem cá, neném. Tá ferrado no sono. Bilbo? Vem cá. Vem cá, neném. Vem cá. Bilbo Bolseiro. Vem dar tchau para o vídeo. Por favor, nunca te... Chamou pelo nome completo. Pedi nada. High five. Dá patinha. Eu tô ouvindo você. É que se eu tiver ouvindo você e não vem mesmo assim, então porra. Senta. Deita. Ele tá deitado. Dorme. Dorme. Viu como ele é obediente? Quem sabe num próximo vídeo. Nunca saberemos. Muito obrigado por assistir mais um Oba. Aquele beijo para quem quiser. Adeus. Tchau, Luba. Fica bem. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado da minha reação. Mais um vídeo do Luba. Tenho mais vídeos para gravar agora, então eu vou gravar. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Fiquem bem. Meu Deus.